Em 2005, o Brasil aprovou a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o controle do uso do tabaco. O objetivo principal era desestimular a produção e o consumo do tabaco por meio de políticas públicas que levassem os produtores de fumo a mudar de ramo. No Senado, um projeto propõe a criação do Fundo Nacional de Proteção aos Trabalhadores da Fumicultura, como forma de beneficiar os trabalhadores prejudicados com a progressiva redução das plantações e da indústria do fumo. Pelo projeto, será criada a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação, fabricação e comercialização de cigarros e assemelhados. A CID Fumo terá alíquota de 15% no caso da comercialização interna e de 100% no caso da importação. Além da CID Fumo, outros recursos para o fundo virão de doações e auxílios recebidos, aplicações financeiras desses recursos e outras receitas. Os recursos do fundo serão distribuídos da seguinte forma. 40% para estudo e tratamento de doenças decorrentes do fumo. 30% para trabalhador rural do tabaco. 15% para financiamento de equipamentos, matéria-prima e suporte para agricultor que reduzir ou deixar de plantar tabaco. 7,5% para pesquisa e desenvolvimento de novas culturas. E 7,5% também para o trabalhador na indústria do fumo. Esse fundo vai inibir cada vez mais as pessoas que fumam, o objetivo é esse, por isso que aumenta a receita para o fundo. E ao mesmo tempo ele vai ajudar os agricultores que quiserem, a partir desse momento, passar a produzir um outro tipo de alimento, digamos, na sua área de propriedade. A previsão é de que o fundo possa levantar por volta de R$ 600 milhões por ano para o estudo e tratamento de enfermidades. R$ 450 milhões para o produtor rural e R$ 112 milhões para o trabalhador na indústria do fumo. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e está agora na Comissão de Constituição e Justiça.